Música Mulher fala Margaray, pelo amor de Deus Diz que quem entra lá a casa é pura mija Nem eu que crio cachorro Não tem a casa tão forte Esse daí é baitola Com certeza, viu Como é, rapaz Como é o que? Tu ainda mijar na cama? Hum, ele não vai descer pura mija Aquele colchão aí da tua mãe Quem chegar perto daquela porra daquele colchão ali Faz é pregar, parece mais uma amoeba Bora ver Olha aí, mãe Aquela sufocera reafone que a senhora bota o colchão pôde no sol E ainda me chamaram de baitola De baitola? Foi Ai, foi, mas pera ainda Como é o nome do cabaré aí? Como é o nome do cabaré? Moleque cabaré, que não é cabaré não, minha filha É cabaré sim, porque as quenga tão tudo na calçada Falando mal da vida alheia Você não tem o que fazer não, hein, vocês? Minha filha, pra mim, tá sentadinha aqui Já fez o meu almoço e minha casinha tá muito bem arrumada, viu Que conversa é essa que tu é uma preguiçosa Vive comendo nas carras dos outros Nem lavar tuas calcinhas tu lava Mulher, o que é que tu quer falando? Um dia desse tu tava lá da sobrinha dela pra mim, fofocando Mulher, o que é que tu quer falando da minha sobrinha? Minha sobrinha é muito boa e é crente igual a mim, viu? Pois, minha filha, eu não faço nem questão de ser dessa igreja de vocês Que a sua sobrinha é muito mentirosa Um dia desse pediu dinheiro a mim emprestado pra pagar o táxi Quando eu fui ver, ela tava nas festas bebendo e postando foto no Instagram Toda semana é o macho diferente aqui no portão dela Minha filha, é o Uber, viu? Uber Uber é da onde? Que todo mundo sabe que ela faz programa aqui Valeu, eu nem sabia Mulher, deixa essa doida Sai daí Fede amigo Ai, é doida Ai, é doida Ai, é doida, é? Fede amigo Boa, 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 boa YEEE